História de Adri Graziel, parte 7, espero que vocês gostem muito e compartilhem. Essa história eu tô tentando, não tá mais tentando direitos durais, se preocupar. Nem que se relacione com esse peão. Mas Tia, ela passa o dia inteiro trancada dentro de casa, deve ser muito chato. O maior culpado de tudo que tá acontecendo é você. Você quer essas coisas, né? Você ficou com ela que é a mãe dessa menina. E a Esmeralda aqui, não vai? É o que eu estou pedindo a Deus, que Ele a convença e a traga logo. Eu posso te garantir. Fia, pra você, pra você você tá pedindo demais, porque você não merece não, porque você é sua filha. Por aí até me ofereceram trabalho, mas eu não quis. Eu gosto muito desse lugar. Olha, Nath, o seu Rodolfo não tá aqui agora, ele só chega na... A Adri gosta do serviço que ele faz, ele não gosta de sair da fazenda não. Bem, bom, vamos até os quartos, pra que possam se acomodar, não é? Claro, vamos. Por aqui, por favor. A Adri gosta muito de ajudar os outros. E é boa a pessoa ajudar quem precisa. O que é que você tem, Graziella? Eu tô morrendo de dor de cabeça. E Graziella, tem o que a mãe dela faz com ela? Por isso que ela tem alguma coisa aí. Não quer dizer o que a mãe dela diz com ela. Você vai me ajudar. Eu vou contar com o seu bom gosto. Eu sei, bom gosto, você tá aprontando alguma coisa com alguém. Você não deixa nada passar. Não, sabe por quê? Porque Esmeralda já é minha esposa. Como é que é? A Adri já ficou achustada quando o coisinho eles quis, Esmeralda já é esposa dela. Fê, não. Então, você passeia com ela pela cidade e dá um jeitinho da Srta. Graziella ficar sabendo. E casa é cerrado. Esmeralda, vem também, José Armando. Vem ver a surpresa que preparamos pra Esmeralda. Toma, querida, sente. Pega pra saber o que é. Maria, se a Fátima faz qualquer um, passa vergonha. Engorda se estiver, fazendo isso até a sua pior fia. Você tá vendo, mãe? Não foi bonito o que você fez. Você também? É mesmo, Graziella. Se fosse bonito, ela não comprava de pagar a Esmeralda, não. Eu não sei pra que você disse que eu ia. Você sabe muito bem que eu não queria ir. Mas você prometeu que ia dar em cima de uma das filhas dela. A Adri é coisa engraçada. Coisinha fica arrumando. Fica saindo uns negócios por vida, dando eles, né? Agora o Adri deve estar se divertindo. Tô nem em cima de alguma caída. Graziella fica pensando em Adri. Então, Jacinta, eu posso ver a Esmeralda? Adri, a gente vai conversando aí. Não aí, eu quero entender. Adri, eu fico olhando pra Graziella, assim, do ladinho. Pra perceber. Rosário. Mãe, me ajuda. Logo eu? Você tem coragem de me pedir isso com o meu tornozelo do jeito que tá? Ai, você quer que... Graziella salvou a Esmeralda se afogar. Foi a mãe dela que fez isso. A mãe de Graziella. O que você tá tramando agora? Você já vai sabendo. Tudo está a nosso favor. Margarida e Rosário saíram com o Dionísio. Acho que foram afovoados. Ela tá dizendo isso porque sabe que a Esmeralda vai se embora. Graziella fez ser a mãe dessa. Eu, Melissa, eu mulher ruim. Olha aí porque ela desesperada, né? A Graziella ia ajudar ela. Porque a mãe da Graziella deu, Melissa. Você que sempre entra no meu caminho? É. Eu tenho o azar de sempre encontrar com você. Eu não sei se é azar mesmo. Ou se você faz isso, por que quer me encontrar? Ela, Adri, ela quer encontrar você mesmo. Se ela não quisesse encontrar, ela não tava atravessando seu caminho. Então, se liga nas coisas que você é. Onde é que você sabe a situação? Não diga nada. Eu tô com tanta raiva que é capaz de me atacar o fígado. Por quê? Porque o quê? O que que é? Eu quero ver você aí. Cainha, lá do seu amor, se você tá perigando. Eu quero ver. Eu vim ver se sabem alguma coisa da Esmeralda, porque eu não havia em lugar nenhum. Tá tudo bem agora. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É, depois eu não faço de barra, depois eu faço isso. Então, eu vou... É a sua sobrinha e minha prima. Nem me lembre. Nem me lembre. Isso tudo parece uma brincadeira de mau gosto. Vou ver se o Rodolfo está mais... Não, você é terrível que a sobrinha dela é sua prima. Você pode pegar o que o seu homem tá fazendo. Não. Por favor. Eu só tô te pedindo pra me deixar te amar e cuidar de você. Ela não quer não, Adria. Se ela quiser ver o carro, ela enxota o Rafael. E o tio, às vezes, é melhor. Ah, pode ir, então. Tá certo. Tchau. 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 Adria inventando desculpa pra todos. Vinha pra ir amar ela. Ele já trazia a Adria. Prazer é ela. O que é isso? Onde é que você vai... Me solta, mãe. Eu decidi ir embora. Prazer, ela tá arrumando a armada pra ir embora. E aí, ela tá arrumando a armada pra ir embora. O que é? Não tô dormindo, nada. Tem uma hora da educação, que aí tá tudo que me dado pra avanço, pra que eu não vou apostar todos os esses 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 são os casais. Como é que eu passei, basta ele que a gente quer, manda aí o teu resto com o meu.